E aí galerinha, bom, voltei aqui agora de novo no meu lugar, agora vou mostrar outras coisas pra vocês que tem aqui no Japão também É, no mesmo lugar que a gente tá aqui, não, ó, no meio do mato, vocês verem, ó, no meio do mato Vou mostrar pra vocês agora um pouco de carro ganho antigo japonês e parte de comida, bora lá comigo, bora lá Tá com fome Aqui é dando encrenca, reclamando que tá com fome Olha isso aqui, rapaziada, isso aqui é raridade, toma Esse bagulho barulhento aqui Isso aqui é raridade Scarline, acho que deve ser o 32 Esse aqui é um dos, acho que é o Scarline, tá bem antigo também, eu acho Agora esse daqui é o carro da lenda, hein Ó, lendas Carro mais de 10 milhões Esse aqui é o 34 Esse aqui é o sonho de todo brasileiro lá no Brasil T1 Ah não, esse aqui é o 32 Ah não, esse aqui é o 32 GTR Só tem Skyline É, quem gosta de carros Aqui está o 34 Aqui está o 34 Aqui está o 34 Ah, esse aqui é o 34 Esse aqui é o 34 Esse é o carro caro É, bonito Quem gosta do 34 O original japonês 34 Esse é o carro que todo mundo fala no Brasil Esse carro vale mais de 3 milhões 2 a 3 milhões no Brasil Ele aqui no Japão, ele está na faixa de 10 10 15 milhões E por que que eu sou de um colar de dentação? Está pendurado Que carro esportivo Esse aqui é o Scarline GTR Vai lá, Diego, mano 34 Olha o 35 aqui Ah, eu quero esse, amor 35 é o carro mais barato da marca dos Scarline no Brasil Não, mas está bom, eu quero E esse é um 35 Que é o moderno carro Scarline do Japão Só que ele é bem bonitão No Brasil ele é considerado como o Godzilla Que eles falam, né? No Brasil ele custa 1 milhão de reais Olha por dentro dele Chique ou não é chique? E tem Scarline 35 GTR E tem uma outra lenda O Zeto O Zeto Zeto Nissan Acho que é o 360 Acho que é o 350 Acho que é o 360 É o Zeto Os carros usam muito para Drift no Brasil Olha o outro aqui, olha Quem gosta de carro Ah, esse aqui é o mais novo Do Zeto E temos um carrinho popular Um Nissan Esse aqui acho que é elétrico, acho Híbrido Acho que é o elétrico, acho É E tem também, tem uma motinha velha aqui E parte de comida E a dona encrenca com fome E aí, vocês gostaram dos carros antigos? Mostrando um pouquinho de carros antigos para vocês Esse aqui já fechou, né? Fechou Fechou Que é de Omorolais São comida japonesa, rapazes Nossa, que é japonesa aqui, tá bom Esse aqui é Konomiaki Yakisoba 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 ainda Yakisoba dentro de uma mata Tem um carrinho rosa aqui A de crepo Aqui no Japão aqui eles fazem bastante crepo assim De doce e salgados, pessoal Coisas boas Boa E esse aqui é kebabo Kebabo, na verdade, não é japonês Ele é turco, isso aqui Vida turca Kebabo O kebabo, na verdade, é feito com frango E é porque os turcos não comem vaca e nem porco Aqui é só batata Só batata frita Outro de yakisoba Soba Como é que fazem lá Tem rurumon, rurumon é tripa Tripa de porco Olha, faz já que soba E rurumon, rurumon é tripa de porco Eu não como isso aqui, rapaziada Não tem muitas pessoas que gostam Mas eu Aqui é kakigori, né Kakigori, karagê Karagê é franguinho frito Você vai comer o que? Não sei, tô vendo Bota ela na ponta e vamos vendo Maior decorante que você quer comer Olha a menininha comendo crepo Aqui é suco, refrigerante Acho que é... É mix, mix de suco Takoyaki no espeto Takoyaki no espeto Takoyaki no espeto E economia aqui no espeto Essa é diferente Olha esse suco aqui, rapaziada Ela fala assim que a cor dele muda Interessante, né Aí temos também... Mochi Hot dog Rapaziada, o hot dog japonês Como é que eles fazem? É totalmente diferente do hot dog brasileiro Até a salsicha que eles usam É diferente da nossa Às vezes é um pouco crocante É tipo uma linguiça É, igual é uma linguiça E aqui, ó Tem hot dog com duas salsichas E com umas salsichas E com cremes diferentes Topping É Então... Aí são os valores, né Esse aqui... Mil... Mil... Esse aqui... Novecentos yen Sai mais ou menos... Quinze reais Mas vendemos muito? Não tem mais nada Aqui também eu tenho outro hot dog Também Hot dog Precisa recalmar Coisa doce Takoyaki Eu gosto aqui, rapaziada Takoyaki na verdade é... São bolinhos, né Bolinhos redondos Que vem com lula dentro É gostoso, hein Bom demais Mas também tem que saber fazer Tem lojas que fazem Que não é bom Aqui é de... De raspadinha Irosto bifo Irosto bifo Aqui é... Sanduíche Iek Soba Iek Soba Iek Soba Aí acabou a parte de comida Agora a gente vai escolher o que vai comer E vou deixar esse vídeo pra vocês Aqui é só um chá Pranção de chá, ó A gente tava lá... Naquele canto lá Então, esse daí Lá na encrenca aí Cara de brabo Que ele não comeu até agora Bom Rapaziada Deixa esse vídeo por aqui Espero que vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no meu canal E também de assinar o sininho E não ficar só que vocês vão perder os próximos vídeos Beleza? Fica com Deus Que o Senhor não te proteja Cada um dos seus jardins na telinha Fui